Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu vim matar a curiosidade de muitos aí ó ao mostrar esse pezinho de abacate, muitas pessoas me pedem aí Edson, mostra um pezinho de abacate enxertado que já está dando fruto, agora eu estou mostrando para vocês esse pezinho aqui, para vocês verem esse pezinho tem apenas dois anos, eu mostro aqui alguma floração, ele está com bastante flor ainda mas fique quietinho no vídeo aí que eu vou mostrar esse vídeo com os frutos maiores um pouquinho depois vou mostrar com os frutos bem adultos, para vocês verem que é a primeira carga dele e ele já segurou bastante fruto agora ainda estamos na florada dele, mas daqui um pouquinho você já vai ver ele com fruto um pouquinho maior e vamos crescer devagarzinho para você ver, e esse pé faz-se importante lembrar que esse pé ele tem apenas 80 centímetros de altura e ele está completando dois anos de idade, agora vamos mostrar os abacatinhos dele como está segurou bastante abacate, está vendo os abacatinhos pequenininhos ainda muito lindinho, ah e faz importante também lembrar que eu adubo ele com a cama de galinha, o os calcinado adubo de gado e bastante água, tá pessoal, que o abacate gosta de bastante água no pé gosta de bastante água mesmo, mas que você puder aí ó, está vendo os calcinado com cinza de queimada, tá joga de vez em quando que você vai ter esse resultado aí ó é só jogar mais ou menos assim no pé por volta dele e aí depois a água vem e faz o resto tá bom, então preste bastante atenção para você ter aí o seu pezinho deste jeito aí ó, os calcinado e cinza de queimada no pé agora vamos mostrar para você a segunda parte desse pé de abacate que já se passou 30 dias e ele agora se mostra com os frutinhos um pouco maior vocês vão ver aí o passo a passo, não se esqueça, fica no vídeo que vocês vão ver esses frutos adultos observe-se que é o mesmo abacate, eu faço questão de voltar a uma distância dele para mostrar para vocês que é o mesmo pé de abacate no qual vocês me viram adubando agora, tá esse frutinho, pessoal, não segurou todos os frutos não, ele abortou um pouco ele abortou um pouco de fruto porque é a primeira carga, repita, é a primeira carga, tá tá inteirando dois aninhos, só tem 80 centímetros, então ele tá bem bebê ainda para dar esse tanto de abacate que ele deu aqui ó não contei direitinho, mas segurou bastante abacate, tá preste atenção aos abacatinhos pequenos ainda mas não se esqueça, vou mostrar agora ele adulto, tá que isso é vídeo que a gente vem filmando e vem guardando, tá bom para depois mostrar para vocês quando o fruto estiver adulto então tem muitas pessoas que me pedem cadê o pé de abacate enxertado que você enxertou então eu faço questão de mostrar para vocês agora esse pé de abacate adulto vamos ver agora comigo como ele está adulto olha pessoal, não poderia deixar de mostrar nunca segurou bastante abacate, tá olha para vocês verem e faz importante lembrar também que é o abacate manteiga tá, tá bem grandinho olha o tamanho que eles estão, pessoal segurou bastante, tá deve ter segurado uns 40, 50 abacate assim do tamanho adulto ele pequenininho a segunda safra pequenininho mas se inscreva no canal e deixe e aí